Estou aqui para avisar Esta é uma nova canção Nela o mocinho vai Rodar o grande vilão Eu não posso parar Tenho missão a cumprir O dragão é o mago Eu pego e deixo cair Minha Caciadinho Mato qualquer guerreiro Qual que é o mago Seja onde for Tempo sentar com a espada Então eu vejo opção Terei que citar uma flecha Direto com seu coração Maldita criatura Avança com dor Vou te mostrar o poder Da minha piscitinho A vista minha diferente No exército eu encarar Só aguento no x1 Acho que vamos errar É uma grande emoção Meu nome mudou de cor Erroi e agora sou um bravo caçador O inimigo é forte Em pé ele se mantém Mas continuou o poder Vou lhe mandar para além Se o caminho está certo Percebe que está apontando O giro do seu balão Ele está no ar Percebo uma brecha Então dentro do balão O areio com uma flecha Que sirva de exemplo Para você é malvitou Me bastam seus segundos Para eu tocar o terror E não se aproxima Essa foi a minha história Hoje eu vivo Cheio de fama e glória Que sirva de campos Que sirva de campos Deixar e glória Que sirva de campos Que sirva de campos E aí